No nosso último episódio, nós falamos aqui sobre missionalidade e discipulado. E nesse último episódio do Discipula Podcast, o nosso podcast sobre discipulado, nós vamos falar sobre por onde começar. Por onde que a gente começa esse trabalho de discipulado, essa missão de discipular pessoas, pensando, por exemplo, nas pessoas que estão lá na igreja local e, de repente, a igreja não tem essa visão de discipulado, como que essa pessoa pode começar? Então, eu queria ouvir vocês quais seriam as sugestões, as dicas que vocês poderiam dar para essas pessoas que nos ouvem agora. Eu penso que, enquanto a gente não muda a mentalidade, não adianta mudar a agenda. Então, tudo precisa começar por uma abertura de se refletir e de comparar o que eu imagino que seja discipulado com, de fato, aquilo que o próprio Senhor Jesus nos deixou como discipulado e como tarefa. E, nesse sentido, eu creio que a gente precisa voltar ao Evangelho, ler o Evangelho, vendo Jesus como discipulador supremo, e também trazer para a gente uma discussão saudável no ambiente da liderança a partir de gente que tem produzido, vivido e construído uma jornada nessa área. Então, alguém, por exemplo, pode usar o nosso podcast como uma ferramenta de reflexão. Já pensou você pegar um desses conteúdos e falar assim, pessoal, assiste aí, vamos conversar sobre isso? Como é que vocês entendem? Como que a gente pode perceber isso? Como que a gente pode sonhar com isso na nossa igreja? Então, eu creio que essa abertura para reflexão, abertura para construir uma mentalidade nova é o terreno fértil que vai dar condições para as coisas começarem de maneira saudável. E aí, né Paulo? Treinamento. Treinamento. E, assim, seria muito importante que para essas discussões, essa reflexão, o pessoal que tiver interesse em se envolver com o discipulado, ler bons livros sobre o assunto, né? Por exemplo, há um livro pequeno, mas poderoso, que é o livro que já foi citado aqui em episódios anteriores, do Kate Phillips, né? A formação de um discípulo, que lhe dá o passo a passo de como você trabalha na vida de alguém para torná-lo, formar nele um discípulo de Jesus. Esse tipo de leitura, ele é o tipo de leitura que produz um incômodo muito grande no nosso coração se a gente não está fazendo. Então, o primeiro passo é entender o que é o discipulado, entender por que que ele precisa, por que que eu preciso discipular, né? Se eu entendo por que preciso discipular, o que é o discipulado, já falamos aqui antes, é o que não é, né? Mas o que é e qual é o fundamento que nós temos para isso, isso já é o primeiro passo importante para a gente começar. Então, a gente não pode fazer nada, e nem vamos conseguir fazer nada que a gente não compreenda completamente. Então, um livro desse, por exemplo, a gente pode distribuir entre líderes da igreja e combinar uma leitura compartilhada. Fazer uma mesa redonda, um café, café com leitura, né? Para discutir, por exemplo, aquilo que cada um cunhou ali, anotou, como algo que lhe chamou a atenção. A dica que eu queria dar é o seguinte, subline, faça anotação de tudo aquilo que mais chamou a sua atenção na leitura de um capítulo de um livro desse. E aí vai para a mesa redonda, converse, avalie, por exemplo, a sua própria caminhada pessoal e a caminhada da igreja. Quando eu falo avaliar, não é ter ser críticas, né? É avaliar, de zero a dez, como é que minha igreja está, quanto a isso aqui. E aí vai para outros livros, né? A gente tem o livro do Randy Pope, né? O Discipulado na Igreja Local. A gente tem o livro do John Ock, que é vendido, distribuído pela nossa editora presbiteriana. Que é fantástico. Que é um livro fantástico, que conta a história do discipulado que gerou a Igreja Sarangha, a maior igreja presbiteriana do mundo. Tem o livro do Reverendo Misael, Evangelização e Discipulado, da Casa Editora. Tem o livro do Reverendo Misael, Evangelização e Discipulado. São livros que vão ajudar a gente a refletir, para a gente, a partir deles, é uma lente que vai fazer a gente enxergar onde nós estamos nessa caminhada e também perceber que não é complicado fazer. Como é que eu posso, então, a partir dessa leitura, dessas reflexões, dar os primeiros passos? E aí, vou repetir o que a gente já falou. A partir daí, ah, eu li o livro, entendi. Não, o livro vai te dar uma compreensão da importância do discipulado. Trabalhar a mentalidade. Trabalhar a mentalidade, mudança de paradigma. Porque hoje, muito do nosso travamento, naquilo que é importante, se dá por causa de paradigmas que a gente não quebrou. Então, a partir daí, buscar um treinamento, uma capacitação com acompanhamento. A gente está acostumado assim, eu recebo um treinamento, agora eu vou colocar em prática. No modelo de Jesus, ele ensinou o discípulo, mas eles precisaram andar com ele para ver ele fazendo as coisas para depois fazerem. Então, assim, procure um bom treinamento. E aí, nesse caso, nós estamos produzindo aqui para a Apecom, via Apecom, com os recursos da Apecom, para servir a igreja... Brasileira. Brasileira, brasileira, e a gente tem servido outras igrejas também. Um material de treinamento, de capacitação, que, num fim de semana, a gente promove um treinamento, uma capacitação para pastores e líderes da igreja local, que, a partir dali, iniciarão o processo de se planar na sua igreja local. Entretanto, eles não ficarão soltos. Receberam o treinamento, agora vão. Eles serão acompanhados por um capacitador, por um treinador, que vai auxiliá-los, nesse acompanhamento, passo a passo, a implementar o discipulado na igreja local, e depois, manter ainda uma via de comunicação, um canal de feedback, constante, para que essa pessoa possa tirar suas dúvidas, para que possa ser reorientado, se, de algum momento, ele teve dificuldade, porque, na implementação, a gente sempre tem uma dúvida. Quando eu fui capacitado, treinado, fiz parte de uma equipe em que eu ficava dez dias de cada mês, em Brasília, recebendo treinamento, capacitação, para tudo aquilo que eu faço hoje, pequeno grupo, evangelismo, discipulado, etc. Além disso, eu pagava, que não é o nosso caso aqui, que tudo é gratuito, né? Graças a Deus. Até como fornece tudo gratuito. O investimento da igreja, né? É, mas eu pagava a pessoa que era o treinador para me prestar uma consultoria e uma assessoria mensal. Era um custo alto que eu pagava e pagava no meu bolso, porque eu estava plantando uma igreja e eu queria fazer a coisa certa. Por quê? Eu recebia treinamento durante dez dias, mas na hora de implementar eu tinha minhas dúvidas. Você fica inseguro. E aí, naquele tempo, camarada, não tinha nem celular. Então, era telefone e aí tinha um MSN, eu acho que era. Um outro... ICQ. É, era no computador ali. Não tinha nada... Essa facilidade que tem hoje de acompanhamento, né? Então, a gente ficava a hora naquele negócio daqueles... Conversando, tudo digitado, para o cara prestar essa consultoria. E aí, ele prestava a consultoria para mim e para tantos outros e tinha um custo equivalente hoje aos R$ 800 que eu pagava, né? Por mês para ter aquilo. Mas aquilo me foi importante porque eu não fiquei eternamente preso àquela consultoria. Quando eu implementei tudo aquilo que eu havia sido treinado para implementar com a ajuda dele, depois que implementou, que a roda girou, que eu me tornei consciente e ao mesmo tempo confiante no processo, aí eu passei a fazer a mesma coisa. Só que fazendo via IPB gratuitamente, né? Ajudando quem precisa. E hoje é o que nós estamos propondo a fazer. Pastor, é interessante porque a gente está falando aqui sobre por onde começar e aí é importante a gente entender o que discipulado não é. Sim. para que a gente entenda por onde começar. Então, assim, discipulado não é um estudo bíblico. Isso mesmo. Discipulado não é uma reunião de oração, né? A gente está muito acostumado nas igrejas a fazer uma reunião de oração. Discipulado não é uma reunião de oração. Não é uma sala de escola dominical. Não é uma sala de escola dominical. Porque pode ser que a gente tenha algum pastor que pegue o material e fale, não, vamos estudar isso daqui na escola dominical no domingo. Não entender o que é o discipulado. Então, assim... Você pode até usar o horário da escola dominical, né? Mas, se você transformar num mero estudo que a pessoa vem, chega ali, vamos, pergunta por pergunta... É isso. Responde aí. O que é isso? Não é discipulado. Por isso, a importância, quando a gente pensa em por onde começar, a importância do treinamento. Você pode falar para a gente, Jean, um pouquinho da importância desse treinamento para a gente poder começar de maneira certa o discipulado? Porque o que acontece? A dica anterior de trabalhar a mentalidade, ela responde muito aquilo que o Paulo falou, o porquê e o quê. Mas aí você precisa do como. E por que a gente vai sofrer, diríamos assim, no como e tentando reinventar a roda, criar talvez um modelo do zero, quando você tem a experiência de tantas pessoas aglutinadas num processo prático, objetivo de capacitação. Então, isso traz um benefício enorme. E nós estamos aí trabalhando para que a evangelização do discipulado tenha esse treinamento de um modo dinâmico, efetivo, nas várias regiões do país. Contextualizado. Contextualizado. tempo. E aí, quando você vai para o aspecto da capacitação, do treinamento, literalmente, as questões mais práticas precisam ser respondidas. Você também pode levantar suas dúvidas. E isso, então, cria um ambiente saudável para o começo na vida da igreja. Tanto é que acho importante, Paulo, a gente já tem que, inclusive, esclarecer isso. A APECOM irá apoiar, inclusive, subsidiando material, conteúdo e tal, as igrejas abertas a treinamento. As igrejas abertas a treinamento. Ou seja, porque nós temos consciência que sem o processo de capacitação, as pessoas terão uma dificuldade enorme. A possibilidade de você juntar um material dentro de uma gaveta e esquecer disso tudo é muito grande. Mas se nós formos bem capacitados, a coisa irá frutificar porque nós vamos saber o porquê, o que é, mas vamos saber também o como. É porque a maioria dos cristãos são pragmáticos, especialmente os líderes. Muito pragmáticos, no sentido, eu diria, negativo mesmo do termo, de pular etapas, de queimar etapas, de não fazer o processo correto, já indo em busca de um resultado, depois não tem. por exemplo, é muito comum quando a gente está dando treinamento em qualquer outra área, eu pregando, a pessoa pergunta assim, Jean, Paulo, que tipo de material você usa na sua igreja? O cara já pergunta pelo material. Aí a gente utiliza. Você pode mandar uma cópia do currículo para mim, em PDF? Cara, você tem que fazer treinamento para participar. Então, você não vai saber usar. São ferramentas que você precisa aprender a usar para usar corretamente. Você põe um currículo na mão do cara, o cara, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele material e vai distribuir mensagens, sermão, estudos, dedutivos, vai pregar sobre aquilo. Quando, na verdade, o processo é diferente. Então, daí, a proposta é todas as igrejas que passarem pelo treinamento, pela capacitação, que receberem aquele acompanhamento até a implementação, essas terão acesso gratuito ao material, aqui como a PECOM faz. Você recebe o material gratuito e você paga a despesa de envio. É pelo menos essa contrapartida. Porque se não custou nada para o caixa da igreja ou para a pessoa, o cara não valoriza, mas ele não joga um centavo da igreja fora e acha que é normal. Então, essa é a contrapartida. Agora, é um material de um custo alto. Tudo que nós produzimos aqui é um material que vai ter o maior custo. É importante o pessoal entender que esse material que será enviado é um material caríssimo, porque a gente está falando de um material de quantas páginas? Sim, de 300 páginas às unidades com as orientações e com o caderno de devocional nesse bloco. A gente está falando de um material caro. Na verdade, esse volume é porque nós temos um caderno devocional para cada semana. Para cada dia, né? Isso. Do discípulo lado. Então, são 20 semanas, né? Então, 140 devocionais. É, 140 devocionais ali. E por que que a gente decidiu colocar essa devocional impressa no material e alguém, a pessoa perguntou assim, por que que não faz isso no... PDR? É, para fazer no celular. É para que você não se esqueça, você está estudando a unidade, elas estão, as devocionais estão ali para você fazer. A gente sabe que devocional é uma das coisas mais fáceis da gente deixar de fazer. Ter aquele tempo com Deus. E por que no encontro do grupo, ou se for um grupo, né? no encontro com o discipulador, uma das perguntas que o discipulador tem que fazer na abertura do encontro, né? É se a pessoa se preparou para aquele encontro, se ele fez as devocionais e é importante até saber se fez, né? Qual foi a... Escolha uma da semana que você fez e compartilhe aqui qual foi o impacto dessa devocional na sua vida de modo prático. Porque se o cara não fez, ele... entende? Então, é para forçar. Tem mais volume, tem mais custo de produção, tem, mas é intencional isso. Isso é para nos levar de fato a não esquecer que teve que fazer a amenda avocional todos os dias, inclusive as devocionais, elas são feitas com textos da própria lição, justamente para ajudar o cara a trabalhar aquele texto na mente dele, no coração, que quando ele for trabalhar o texto no estudo, o texto já foi trabalhado na devocional. Então, é legal, assim, uma proposta, né? A pessoa que quer começar, que quer implementar isso na igreja, apresenta aqui, quem sabe, esse podcast para a sua liderança. Muito. Olha, vamos assistir juntos, vamos tecer algumas considerações, vamos sonhar com isso. Eu acredito também que uma outra possibilidade seja se conectar com iniciativas a respeito do discipolar. Sim, se houver, por exemplo, igrejas que já vivem na sua região ali, igrejas irmãs que têm uma boa firmeza na palavra de Deus, mas que também já vivem isso há algum tempo, conhecer, ouvir sobre as lutas, as dificuldades, conhecer também os frutos, igrejas saudáveis nessa área. Por isso a gente fala da literatura, porque nem todo mundo, né, Paulo? tem acesso a uma outra comunidade que tem vivido intensamente. Mas tendo acesso, é muito bom você fazer uma visita, conversar com a liderança, conversar com membros da igreja, para saber que impressão eles têm, que impressão eles têm sobre aquilo. Porque ouvir o ponto de vista da própria membresia, talvez é muito mais poderoso do que da liderança, porque a liderança, né, a liderança não vai falar, geralmente o cara pode duvidar se aquilo de fato é efetivo, né, mas quando o próprio membro fala do impacto do discipulado na vida dele, de como esse discipulado o abençoou, ajudou, isso é mais poderoso do que apenas a liderança, falar dos resultados que isso produziu na vida da membresia. muito legal. Eu entendo também que a gente tem um slogan que nós até já falamos aqui, que é pensar grande, começar pequeno e ser profundo. E isso traz um norte muito interessante quando a gente pensa em por onde começar. Esse slogan, às vezes, ele é entendido às aversas, né? Isso, tem muita gente que pensa grande, começa grande e não tem nada de profundidade. Esse que é o grande problema. E aí continua pequeno. E aí não alcança os resultados, os frutos, né? Mas assim, por que a gente pode pensar grande? Estão pensando rapidinho em cada frase desse slogan, cada parte desse slogan. Podemos pensar grande porque nós estamos falando da maior tarefa que o Senhor nos confiou. Fazer discípulos de todas as nações. E que tenha a benção dele. Sim. Que é desejo dele. Sim, então assim, nós queremos alcançar a cidade no sentido de levar o evangelho à nossa cidade, ver vidas sendo transformadas, ver o impacto de gente que nós vamos se pular e que vai gerar um impacto nos filhos, nos netos, como uma contrapartida do reino no sentido de que o reino das trevas está aí destruindo as famílias, destruindo as novas gerações e nós estamos no poder do evangelho contrapondo a isso. Uma vez eu estava num treinamento para pastores que estavam plantando igrejas e um rapaz foi apresentar um projeto de plantação de uma igreja e ele estava sabe quando a pessoa está muito tímida ela está ali tremendo e o projeto dela mostrava um pouco dessa insegurança dele. E aí pediram que eu avaliasse aquilo eu falei para ele assim meu amigo deixa eu falar uma coisa para você você está na maior obra do mundo Deus está nesse negócio então sonha grande sim agora por que começar pequeno? Primeiro o próprio Senhor Jesus é nosso exemplo ele começou ele discipulou um grupo de doze homens tendo ainda dentro desses doze alguns que ele colocou uma atenção mais específica segundo não é apenas um exemplo no sentido já que Jesus fez vamos fazer é porque Jesus fez com um motivo ele quis andar com profundidade com aqueles homens e discipulado envolve relacionamentos profundos como nós já falamos então a gente tem que começar pequeno um erro por exemplo às vezes alguém recebe uma capacitação como essa que a gente vai oferecer pede cinquenta currículos monta dez grupos e muitas vezes ele não tem condições esse líder de acompanhar esses líderes que agora estão lidando com essas vidas então a gente tem que treinar uma equipe pequena começar com poucos grupos sedimentar bem esse trabalho e aí isso será lento no início mas terá um impacto exponencial lá na frente se nós não perdermos a profundidade lembro de uma mulher até te contei essa história de uma senhora que chegou pra mim e falou assim pastor depois que eu recebi treinamento eu estou discipulando dezoito mulheres aí eu olhei pra ela essa história é poderosa porque Jesus que é Jesus discipulou doze ela achou estranha a minha colocação e aí eu fiz uma pergunta que a constrangeu mas que eu fiz de modo intencional pra provocar uma reflexão dela eu falei assim como é que está seu casamento e ela silenciou baixou a cabeça e não respondeu se você discipular dezoito pessoas como aquela senhora existem duas hipóteses ou você está fazendo uma coisa muito rasa que você está chamando de discipulado ou você vai arrebentar sua vida pessoal e a gente não quer que isso aconteça não é? nós não queremos que isso aconteça a gente tem que começar pequeno tanto no sentido de discipular pessoas individualmente ou em um grupo pequeno como também de não multiplicarmos muitos grupos de uma vez tendo diríamos assim a tentativa de alcançar muita e muita gente logo na largada isso poderá ser uma realidade depois de um tempo então o slogan nos ajuda a sonhar a olhar como uma visão macro mas também põe a gente com o pé no chão para a gente começar com solidez e nessa coisa de ir um pouco mais devagar conseguir ver os frutos de algo bem feito e bem estruturado e o ser profundo como é que isso se aplica dentro dessa ideia de discipulado como é que você vê isso? principalmente o vida na vida o tempo seu coração seu de dedicação ao outro num ambiente em que você está diríamos caminhando com essa pessoa num relacionamento mais profundo isso requer tempo isso requer dedicação isso requer oração isso requer administração da palavra não no sentido da pregação pública como a gente faz lá no púlpito mas da palavra de Deus estar nos rodeando com profundidade então para você fazer isso com essa profundidade você precisa então ter essa percepção de que as coisas vão ser mais cadenciadas mas nisso você vai ser profundo com essas pessoas não tem que ter pressa né pastor Paulo não não a gente precisa entender que já repetimos aqui nós não somos responsáveis pelos resultados às vezes a busca pelo resultado não tem nada a ver a busca em si com fazer a coisa certa tem a ver com meu desejo ou ansiedade em me valer desses resultados porque você já percebeu que pensar entre pastores quando se encontra o cara pergunta assim quantos membros tem sua igreja o cara não pergunta saúde da igreja nada ele pergunta quantos membros tem sua igreja é como se o número definisse o sucesso o que de fato é um sucesso é sucesso você pode ter uma igreja lotada de gente que nem o evangelho conhece direito e você pode ter um pequeno grupo que tem profundidade que tem maturidade o que nós precisamos entender é que toda qualidade produz quantidade mas o inverso não então o que Jean falou comece do micro para o macro e não do macro para o micro se você começar do macro ele vai virar micro e pode virar micro depois botou um painel enorme de repente a coisa quando eu falo uma projeção enorme de repente você vai olhar não é nada daquilo então Jesus pacientemente olha só ele levou três anos investindo na vida daqueles homens a gente quer levar três meses tem gente querendo investir três meses e o cara está em dezoito não é? você está entendendo? então assim não tenha pressa você só faça a coisa certa o tempo de Deus é vai acontecendo Deus vai agindo à medida que a gente vai trabalhando com profundidade então não fique correndo atrás de números de resultados numéricos não imediatos imediatos não seja imediatista tenha paciência Jesus tenha paciência ontem citamos a conversa de Paulo com o Timóteo quando ele usa a figura do soldado usa a figura do atleta usa a figura do lavrador para mostrar como deve ser a nossa postura no ministério especialmente nessa tarefa de se pular você percebe que nenhuma figura é à toa o que um atleta precisa ter? disciplina o que um soldado precisa ter? ele precisa ter foco na prioridade não é isso? o soldado que foi regimentado ele vai para a guerra ele não se perde ele não se distrai e o que um lavrador precisa ter? paciência para esperar o fruto o fruto virar mas você percebe nada se colhe no dia seguinte então assim seja paciente seja disciplinado mantenha ali o nível de disciplina faça a coisa certa não busque atalhos tenha paciência que o fruto vem que de repente multiplique é interessante que uma multiplicação boa ela vai acontecer se você fez um bom trabalho se você foi profundo que aí o aspecto de ser profundo é de fato ter o cuidado de fazer de aprofundar os relacionamentos de ter uma caminhada não superficial mas também de você cuidar para que cada detalhe da caminhada seja observado foi o que Jesus fez ele foi tratando o coração dos discípulos o tempo todo e aí isso vai produzir mais na frente é essa profundidade o resultado que vai produzir a multiplicação então às vezes a multiplicação vai acontecer dois, três anos depois mas quando começar a acontecer aí você vai ver muitos cultos vão ser colhidos ali Jesus disse que está edificando a sua igreja quando a gente olha lá no antigo testamento a palavra culto inicialmente ela vem os estudiosos bíblicos apontam para isso que ela vem de uma palavrinha chamada carral e carral significa uma assembleia solene quem mora em prédio por exemplo até na própria vida da igreja para que haja uma assembleia é preciso que exista uma convocação então o culto é uma convocação do próprio Deus Deus chama o seu povo para adorá-lo e Deus está chamando pessoas para perto dele ou seja para estarem na igreja isso daí nos ajuda a entender também que Deus está chamando pessoas para uma caminhada mais profunda com ele indiscipulado e nós precisamos e nós precisamos trabalhar não a parte mas com o Senhor a partir do chamado do Senhor alinhados com os propósitos dele e para isso a gente está falando aqui por onde começar essa essa vida espiritual essa caminhada em sensibilidade alinhada aos planos de Deus isso daí é fundamental por isso eu entendo também que a pessoa ela precisa estar em comunhão ter uma vida de oração para entender o direcionamento de Deus nesse processo é interessante que dentro dessa perspectiva de um trabalho sólido e que também contemple esses processos de conexão até com o próprio culto porque se a pessoa vive uma vida devocional por exemplo ela chegará no culto com o coração muito mais sensível para ouvir a palavra de Deus e para adorar o Senhor mas há uma experiência de uma igreja lá no interior de Goiás que nós plantamos alguns anos atrás começamos a discipular e as pessoas eram pessoas muito simples várias pessoas com dificuldade de leitura e eu lembro que o pastor na época o pastor Ricardo chegou para mim e falou assim como nós vamos fazer com as limitações que nós temos com as realidades que as pessoas vivem e eu insisti com ele e disse assim Ricardo continue discipulando ajude as pessoas a perseverarem nesse caminho e era uma igreja bem pequenininha na época poucas pessoas ficavam numa parte da cidade apesar de ser no interior uma parte meio escondida e passado aí dez anos Deus abençoou tanto aquela igreja que as pessoas que começaram a ser discipuladas que tinham tanta dificuldade do início elas tiveram não só um crescimento espiritual mas elas começaram a se interessar pelos estudos elas começaram a galgar espaços de crescimento nas empresas ali tem algumas indústrias naquela cidade e isso fez com que a igreja comece a se alcançar também outras pessoas da comunidade com as quais ela não conseguia manter acesso a partir da vida daquelas pessoas que foi sofrendo essa positiva transformação isso foi o resultado do discipulado e hoje é uma igreja engajada na cidade é uma igreja que quando há alguma coisa especial por exemplo no governo municipal é aquele pastor que é chamado e o prefeito eu sou testemunha disso ele diz essa igreja é uma benção na nossa cidade e tudo isso nasceu a partir de um processo de discipulado com dificuldade com luta pequeno mas que houve perseverança então nós temos exemplos assim esse é um exemplo de uma igreja no interior mas também a gente tem visto Deus revitalizar e renovar o coração de muitas igrejas mas é necessário criar uma base sólida pastor Paulo qual igreja qual liderança não quer ver em sua igreja discípulos saudáveis toda liderança sonha com isso é se o líder for inteligente ele ele vai desejar maturidade na sua membresia porque a maturidade produz crescimento com qualidade sólido né e o discipulado ele prepara uma equipe de trabalho quando você discipula você está treinando o seu time problema do ministério eu mesmo vivi isso equivocadamente por muitos anos é que eu entendia e acho que muitos pastores entendem assim que ele o ministério é dele o restante é ouvinte e aí nós acabamos nos esgotando trabalhando fazendo o nosso trabalho e o trabalho dos crentes quando eu entendi em Efésios 4 lendo ali com mais atenção que meu ministério não era fazer o trabalho dos outros era treinar os santos para o seu trabalho eu me tornei portanto um capacitador e aí toda igreja que eu que eu plantei ou e eu estou numa igreja que foi revitalizada eu passei perto da plantação depois voltei para a revitalização os membros são jogadores ou seja eles estão ativos estão no campo jogando estão só na camisa eles foram preparados para servir aí você não trabalha só você passa a ter um time de pessoas capacitadas junto com você sob sua liderança alcançando a cidade alcançando pessoas e isso acontece meu testemunho é sabe disso tanto Jean quanto eu a gente fica muito fora da igreja naturalmente já de forma natural eu fico dois na semana fora sábado de sexta-feira a domingo dando treinamento é dando treinamento e tal o que que acontece a igreja nunca andou para trás ela nunca estagnou porque as pessoas foram treinadas discipuladas e capacitadas para avançar às vezes eu chego eu tenho surpresas boas né tem gente que está ali frequentando é a igreja que não estava sabendo e aí eu eu disse ó pastor essa pessoa é está vindo por tantas vezes porque a igreja continua fazendo seu trabalho então um pastor sábio é aquele que usa o discipulado para produzir maturidade na vida da sua liderança da sua membresia e através do discipulado produzir novos líderes e novos ministérios né novas frentes de trabalho com pessoas qualificadas aí ele vai ter o alívio da sobrecarga e ele vai ter uma multiplicação um crescimento muito mais saudável e rápido porque não só não é o trabalho dele apenas é o trabalho de muito mais pessoas então o discipulado de fato produz aquilo que a gente falou ontem né qualidade e também produz quantidade com qualidade e quando houver essa renovação da mentalidade associada né a capacitação para que não seja apenas uma coisa diríamos ideológica mas seja a prática da igreja nós vamos começar a destruir algumas percepções ou modelos que precisam ser confrontados com o evangelho o modelo de capelania né por favor eu estou falando aqui gente tratar a igreja como apenas um ambiente de capelania onde você tem um capelão e todo mundo está doentinho sofridozinho precisando de cuidado o tempo todo evidentemente que as ovelhas precisam de cuidado existe um nível de pastoreio da parte do próprio pastor necessário nessa área porém é terrível quando as ovelhas olham para si mesmas como totalmente capacitadas de frutificar Deus haverá de mudar essa mentalidade e segundo a mentalidade clientelista ou consumista em que eu vejo a igreja como uma prateleira de produtos que eu vou escolher aqueles que mais servem para mim igreja é muito mais do que isso né Paulo como povo de Deus nós podemos crescer em maturidade e é o discipulado que vai promover isso e engajar as pessoas missionalmente ontem assim ontem no no episódio anterior você tinha feito uma pergunta sobre as pessoas que nos customizaram né ou seja nós vivemos essa uma fé customizada vive essa relação do cliente a igreja é o supermercado o pastor é o executivo a igreja é um restaurante um self-service eu quero isso eu quero aquilo eu quero ser bons produtos você vai perceber isso que tem pessoas que mudam por exemplo de cidade ou de bairro e eles não procuram uma igreja onde eles podem ser úteis eles procuram a igreja que melhor vai lhe servir onde tem o melhor departamento infantil isso e aquilo são incapazes muitas vezes de chegar no local que precisa e falar assim eu quero ajudar mudar isso aqui transformar isso aqui o discipulado muda essa mentalidade a gente sai daquela mentalidade de cliente e passamos a ser servos estamos ali para servir então a gente precisa romper a zona do conforto a dificuldade maior é o pessoal não querer sair da zona de conforto entende precisa estar pronto para sair dessa zona de conforto é encarar um projeto discipulado que vai requerer de você um tempo de qualidade para você se preparar para você compartilhar mas você vai colher bons frutos então tenha grandes expectativas né comece ali o pontapé inicial comece como a gente já colocou aqui se informando melhor sobre o tema para mudar a mentalidade e tenha grandes expectativas entendeu enxergue muito além daquilo que você pode enxergar se você pensar num ministério que é um ministério de manutenção o discipulado ele nos tira dessa 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 perspectiva dessa perspectiva de um ministério de manutenção é um ministério de reprodução esse é o grande uma guerra saudável ela se reproduz nós estamos aqui terminando o discipula podcast nosso podcast sobre discipulado eu queria franquear a palavra a vocês para vocês terem aí as considerações finais acho que foi muito bom esse tempo aqui tempo de crescimento para todos nós de aprendizado de capacitação de abrirmos um pouco mais os nossos horizontes sobre esse tema do discipulado que é um tema tão central na caminhada cristã eu queria começar por você Jean suas considerações finais sobre o nosso podcast sobre esse tempo aqui eu quero apenas destacar algo final que é uma expectativa que eu tenho no Senhor e que eu desejo que Deus produza isso na vida de muitas pessoas eu espero que um dia quando eu já estiver morto se Jesus Cristo não voltar antes disso alguém diga que um dia um homem investiu na vida do avô dele e o avô dele cresceu tanto em Jesus que o pai dele foi um homem que serviu o Senhor e por isso agora ele um adolescente um jovem louva a Deus porque ele ama Jesus em função de que um investiu na vida do outro que investiu na vida do outro que investiu a expectativa é Senhor deixa eu construir parte desse legado para a glória do teu nome não para a glória do meu nome mas porque o Senhor pode fazer isso e nós temos testemunhado que isso é possível isso é possível o discipulado é o caminho para a gente contrapor a secularização que tem se levantado com tanta força contra a igreja e é o caminho também para a gente vencer o legalismo religioso e a gente caminhar centrado no evangelho que Deus desperte muitas igrejas na nossa nação bem eu quero assim deixar como consideração final o desafio de olharmos para Jesus como Senhor de fato da nossa vida ele diz vocês são meus amigos se fizerem o que eu vos mando se ele é o Senhor e ele nos comissionou para fazer discípulos eu quero ser encontrado nessa tarefa de fazer discípulos quando a morte me visitar ou quando Cristo vier então quero desafiar então cada pessoa que está caminhando com a gente aqui nesse podcast a entender que nós precisamos ir além das palavras quanto a afirmação que Jesus é nosso Senhor ele disse toda a autoridade me foi dada no céu e na terra vão portanto e façam de si porque a gente entenda que a razão de ser da nossa vida aqui nessa terra é sermos instrumentos de Deus para alcançar outras pessoas eu não vejo razão para a gente continuar aqui depois da nossa conversão que não seja cumprir a missão porque do contrário o que está reservado para nós o que está reservado é muito mais valioso do que essa vida aqui eu penso que se não fosse para alcançar outras pessoas Deus ia salvando as pessoas e levando e levando Paulo diz isso né para mim é muito melhor estar com Cristo mas por causa da missão eu ainda estou aqui eu prefiro ficar aqui então que a gente entenda que a vida aqui ela não é um fim em si mesmo que é uma a nossa caminhada que é uma passagem né de missão que a gente possa então cumprir o nosso dever de compartilhar Cristo com outras pessoas nessa caminhada próxima de relacional que é o discipulado então fica aqui essa palavra final e tenho orado para que Deus me dê o privilégio de encerrar minha carreira ministerial fazendo discípulo quando eu olho para aquele texto lá de Atos né mostra Paulo preso já rumo a uma guilhotina né mas usando seus últimos momentos da vida para continuar compartilhando Cristo discipulando pessoas ali que o procuravam é aquilo que eu gostaria de fazer é aquilo que eu queria fazer ou seja encerrar minha vida compartilhando Cristo com outras pessoas através do discipulado depois da salvação em Cristo Jesus o maior privilégio que a gente tem é de poder participar daquilo que Deus está fazendo eu não me lembro quem foi a pessoa que eu li isso mas não lembro quem foi o autor dessa frase que a primeira a primeira bênção né o mais importante é conhecer a Cristo a segunda é torná-lo conhecido o discipulado é esse caminho de tornar a Cristo isso então você que hoje nos assiste quero mais uma vez afirmar isso que a gente tanto falou aqui sonho grande comece pequeno seja profundo acesse o site vida.ipb.org.br para que você conheça um pouco mais do discipulado vida para que você envolva a sua igreja e que possamos juntos aí para a glória de Deus fazermos novos discípulos de Cristo esse é o discipula podcast o seu podcast sobre o discipulado eu quero dizer aqui em nome dos meus amigos foi um privilégio a gente poder caminhar junto aqui ao longo desses episódios que Deus abençoe grandemente vocês fiquem com Deus aí tchau tchau tchau